Oi e aí meu torcedor palmeirense preferido bem-vindos a mais um vídeo do amendoim Palmeiras o canal do Verão o qual eu vim a trazer algumas notícias para vocês aqui umas opiniões né na verdade mais opinião que notícia notícia galera já sabe né o que o galera gosta de ver aqui o que eu vou falar né o que eu penso acho que é mais interessante sim né que eu penso e depois aí você coloca nos comentários que você pensa e a gente vai conversando né cara o fato é o seguinte é notícia do UOL aqui que o Palmeiras tá buscando uma solução para ter o Allianz né disponível para o jogo contra o Corinthians né cara que coisa mais ridícula isso né meu Deus que coisa mais absurda velho eu não consigo velho engolir isso aceitar que nós temos um estádio coisa mais linda do mundo o qual eu já frequentei alguns tempos aí velho né como eu tô longe de São Paulo não frequento mais mas o dia que eu voltar para São Paulo se um dia eu for morar de novo eu vou acabar frequentando né óbvio né primeira coisa que eu vou fazer carteirinha no Palmeiras de novo o fato velho aqui mano é um absurdo cara os caras fizeram um contrato coisa mais linda do mundo né não é até uma crítica até o Paulo Nobre né acho que Paulo Nobre que conduziu isso na época né conseguiu o estádio né parecia ser um negócio da China coisa mais linda do mundo tal mas velho acabou ficando com o negócio do Paraguai né velho nós tomamos na cabeça né velho os caras dão um prioridade aos eventos que não é o futebol cara isso não poderia ser né deveria ser mano o cara pode fazer show aí que quiser menos quando tem futebol cara esse é o ponto velho ah botaram a porra do 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 trocar o gramado para sintético né para para poder ter futebol e mesmo assim mano não tem velho os caras marca marca show no dia de jogo isso tá errado cara porra velho e ainda bem que agora pelo menos o Palmeiras recebeu a grana né ou ia receber né pelo menos a justiça determinou que tinha que pagar lá os 160 milhões que os caras tava devendo para o Palmeiras o que é outro absurdo né meu quantos anos e mais de dez anos né nessa dez anos né 2014 2024 sem receber a grana recebeu só uma bicharia lá e agora que recebeu o resto cara depois de entrar na justiça porra velho que absurdo não é tomar banho cara e aí o Palmeiras né em momentos decisivos né é não podemos ter o futebol no Allianz cara assim qual que é a razão do Allianz parte qual que é a razão do estádio é o futebol é o time do Palmeiras é o clube do Palmeiras porra não é o show cara o show deve ser um cumprimento né mas não meu caras da prioridade para o show que tá suando aqui né nem tá calor porra eu fico fudido com isso fico puto da cara né fudinho eu fudido não eu fico puto eu ficar fudido não é foda cara porra velho sacanagem isso aí mas vamos lá né então o Palmeiras vai tentar né né porque no dia 27 28 de junho vai ter um evento global agribusiness festival tomar banho que agribusiness cacete velho querer mais futebol no do Allianz porra e vai ser dia 27 28 de junho quinta e sexta-feira e no sábado é o jogo do Corinthians aí porque os caras estão fazendo aquela correria aí de novo né para tentar liberar o Allianz para o Palmeiras cara porra velho é foda vamos ver se tomara que dê certo né cara porque cara jogo contra o nosso maior rival né né histórico né hoje não é o maior rival né o maior rival hoje a gente sabe que é o Flamengo ali né que é nacional mas no Corinthians ainda tem nosso nosso rival eu acho que para mim na minha opinião eu para mim o maior rival do Palmeiras é a porra do São Paulo mas aí tem aquela história né velho a a maior rival é o Corinthians e o inimigo é o São Paulo é beleza é isso né eu também tenho tanta raiva do Corinthians assim mais porque o Corinthians não tá nem não tá machucando mais faz tempo agora o São Paulo ainda machuca né o São Paulo ainda puta que eu pariu velho desculpa o palavrão mas velho é foda aguentar em São Paulo né mano vamos que vamos né vamos lá né aí para ficar mais puta ainda a Dona Leila foi lá na na CPI desceu a lenha né tinha que descer a lenha mesmo daquele sem vergonha daquele John Texer lá cara ele sei lá falastrão da porra falaciano não provou bosta nenhuma do que ficou falando aí um filho da mãe cara a verdade é essa para não falar uma palavra mais forte já tô falando muito palavrão cara ele meu ele chegou e inventou essa porra de ai de inteligência artificial que detectou movimentos não comuns no jogador e que o São Paulo entregou assim vai para pqp velho pelo amor de Deus coisa ridícula isso cara ridículo velho a gente é ser humano cara eu entendi que eu entendi que que você tá mal que você faz um monte de cagada e é por querer aí e não é comum não é normal você fazer aquelas cagadas cara é simples assim mano entendeu e futebol mesma coisa tem um dia que os caras não estão bem e aí a Leila ainda falou viu uma declaração dela falou é você sabe que o cara tá recebendo em dia também aí você acha que é o inteligente artificial pelo amor de Deus velho não é mano e ela detonou né detonou e disse que tá na justiça em todas as instâncias contra o texter e que ele tem que ter uma punição exemplar e eu também concordo na minha opinião tem que ser banido do futebol e ela também falou que ele tem que ser banido do futebol e esse cara é tão filha da mãe que ele ainda mano ele retocou nas redes sociais depois cara ele não aceitou não cara ele volta falou a garantir tipo assim falou que naquele jogo que nós fizemos aquela virada espetacular coisa mais linda do mundo que foi roubado na cabeça dele tá roubado né que o VAR errou que ele roubou e tal né e ainda detonou o cajuru velho detonou o cajuru do cajuru meio querendo dar uma né meio que dando uma puxadinha de saca dele no começo ó se fudeu ó o que que ele falou do cajuru cara olha só velho senhor cajuru 15 minutos seus 15 minutos de fama quase expiraram o e tudo que parece termos aprendido com sua investigação sobre manipulação de resultados em benefícios do palmeiras é que o senhor é torcedor do palmeiras de longa data sérios problemas precisam de pessoas sérias de qual lado da história você ficará a escolha é sua graças a deus temos a investigação sobre a manipulação de resultados no senado eles irão resolver certo escrever o texto em suas redes sociais chamou o cara de não chamou o cara nossa velho chamou o cara de ladrão praticamente né sei lá de conivente com roubo que ele nossa velho acho que aí vai ganhar um processinho aí né imagino que ele vai ganhar mais um processinho né cara porque ele questionou as imagens mostrado pelo rafael traste que estava no VAR naquele jogo que ele expulsou lá o adriel bom pelo amor de deus velho tava claro que que era expulsão aquilo lá cara o último homem o cara aí para a direção do gol vai para pqp john texter você é muito tonto cara você trouxe tivesse ganhado o jogo duvido que você tava reclamando hoje se tivesse sido campeão porque seu time foi incompetente seus jogadores foram tudo pipoqueiro essa que é a verdade um bando de pipoqueiro né e aí você fica aí fazendo graça aí mano falando né você mandou analisar o comportamento dos seus jogadores também será que eles entregaram o jogo ah vai te ferrar velho vai te ferrar né os outros entregam o teu não o teu é porque roubaram ah vai tomar banho velho pelo amor de deus cara ridículo esse cara velho e eu falar cara peguei uma birra desse bota fogo peguei uma birra desse john texter que é brincadeira velho olha eu nunca imaginava que esse bota fogo os cara fosse tão soberba quanto essa torcida do bota fogo que quando ele estava ali em primeiro nossa eles descascaram né regaçado falava mal tirava sarro mas de uma maneira assim maldosa né uma maneira ruim né não é uma maneira é legal uma maneira descontraída não os cara detonava chamava todo mundo de merda e assim por diante então velho mereceram se ferrar mesmo merece esse timinho que tem esse bota fogo que não é bosta nenhuma né nunca quanto foi a última vez que o bota fogo foi campeão de alguma coisa olha aí ó aí fica esses cara imagina se esse cara fosse campeão imagina como é que ia ser essa torcida é aquele negócio né torcida merece o time que tem o time que merece a torcida que tem também tá e se john texter merece também o time que ele tem vai tomar banho cara peguei birra velho peguei birra tá o cara meu deus do céu incendiou tudo falando que tudo que o palmeiras ganhou nos dois últimos anos aí não é não foi correto pelo amor de deus é um investimento palmeiras fez olha o que que o palmeiras né as posturas do palmeiras todo a vai tomar banho cara vai vai trabalhar cara vai trabalhar tá acostumado com dinheiro fácil na tua mão aí ó tá com dinheiro tá acostumado vou ter que cortar essa porra aí mas tá tá acostumado com dinheiro fácil né meu milionário investidor né sei lá né tudo o dinheiro vem tranquilo né só botar o dinheiro lá o dinheiro rende não é que nem nós tem que trabalhar para ganhar dinheiro tomar banho cara vou mudar aqui vai mudando de assunto vou fazer uma coisa mais leve mas também é polêmico é polêmico o seguinte cara é muita polêmica com esse molequinho que o palmeiras contratou aí do corinthians né que é o lucas flora né né jogava no corinthians tava na base do corinthians pela história que eu li aqui na internet tá aqui na gazeta esportivo por exemplo né o palmeiras foi lá puxou o moleque o pai do moleque tinha tirado ele do time do corinthians lá em lá em dezembro né tá lá em dezembro então e por quê porque que o cara tinha tirado porque o corinthians não comparecia não ajudava não tinha olha só custo como locomoção alimentação e todas as viagens para jogos foram bancados pela família do atleta velho olha só que indico olha só isso foi apurado pelo volta então ele foi lá e tirou o moleque aí depois o corinthians tentou chamar de volta ofereceu grana tudo mas aí já era tarde demais meu amigo ele ofereceu o jogador o moleque um outro time né apresentou e o palmeiras foi lá e up né como sempre né o sampaio é foda esse cara né e o que eu sempre falo tem que ficar o resto da vida morrendo o palmeiras que vive mais 100 anos aí tá bom é isso e o palmeiras não foi só esse piato que o palmeiras pegou não pegou outro do Flamengo também que era o número 10 lá do sub-11 do Flamengo velho é tá pensando que é pouca coisa que o cara fez cara olha o nome do moleque Kevin Wallace né ele tem 11 anos era camisa 10 no Flamengo e já atua nos gramados né esse moleque Lucas Flora ainda tá no futsal ainda mas joga pra caralho vem um vídeo dele aí que pelo amor de Deus né mano e esse outro não deve ser ruim esse Kevin Wallace aí com certeza deve ser muito bom é aquele negócio a molecada começa a ver os pais começa a ver o que o palmeiras tá fazendo com o Hendrick com o Luiz Guilherme com o Estevam que outros jogadores que passaram na base do Palmeiras o cara começa o povo é lá é o lugar né é lá é o lugar lá é que eu vou ter o futuro pro meu filho lá os caras me dão estrutura é isso cara tem um trabalho bem feito né e não é só jogar bola né tem um trabalho com a família tem que ser feito né assim como fez com o Hendrick cara mano então assim Palmeiras tá no caminho certo e com certeza dois moleques aí você de novo né velho meu Deus do céu e aí é o seguinte diz que o Corinthians ofereceu 7 mil de salário para ele né e mais benefício dá mais ou menos 18 mil reais para o clube pagar para o moleque mas aí o Palmeiras segundo o diretor do Corinthians lá diz que ofereceu 15 mil de salário e 200 mil em luva e o Palmeiras com certeza negou isso aí falou que o que foi apresentado para a família do moleque é o projeto do Palmeiras né e realmente tem sentido né o projeto do Palmeiras mas eu não acredito que também seja só isso não tá eu acho que deve ter entrado uma grana assim com certeza o pai do jogador precisa né tem um projeto bom tem um salário bom precisa botar o moleque lá com certeza deve ter assinado um contrato aí que a gente não sabe né um contratinho o pai e tem né que o pai é o procurador do moleque né praticamente então é isso cara então o moleque hoje né vai brilhar aí no Palmeiras com certeza velho com certeza então o futuro garantido né meu Deus do céu coisa boa né mas para finalizar aqui é o seguinte cara né vamos torcer aí para que dê tudo certo que o Palmeiras fosse até suando aqui mano é falando em mercado da bola tá é já trouxe a notícia aqui se diz que o Palmeiras estaria interessado né na mira aí estava na mira com aquele Augustinho Giai do São Lourenço o fato é que é segundo o a internet que o Palmeiras fez uma proposta para o Augustinho Giai tá Augustinho Giai então de 6 milhões de dólares pelo cara vamos vamos pegar certinho aqui a notícia tá ó é o Palmeiras ofereceu 6 milhões de dólares ou 32 milhões de reais por 100% dos direitos por Augustinho Giai do São Lourenço tá é 20 anos é polivalente né atua pelo lado direito do campo mas nas funções de ponta meio e lateral olha só versatilidade que certamente chama atenção do Abel Ferreira Augustinho dos destaques do clube do Papa e despertou interesse do River Plate Toronto FC e do Benfica outras fontes de grande credibilidade no mercado de transferências como o jornalista César Luiz Merlo confirma que é uma proposta oficial do Palmeiras pelo atleta com boa chance de acerto entre as partes cara aquele negócio Palmeiras tem que ir velho com tudo cara não adianta querer fazer uma propostinha sem vergonha aí sabendo que tem um monte de time em cima mano aí tem que falar com os caras falou ó eu tô te dando 6 agora beleza vai vai não vai não vai mas porquê quem ofereceu mais ah o fulano ofereceu tanto eu te cubro é assim velho porque senão contrata não pega jogador bom né jogador bom fica caro cara é assim tem que fazer tem que ir pra cima do mercado não pode ficar passando vergonha como tem passado ultimamente não né mano né vamos lá né ó o cara titular desde 22 tem 87 jogos né é marcou dois gols duas assistências e jogou contra o Palmeiras né na Libertadores dessa temporada com ambos os jogos terminando em empate né o Palmeiras não foi bem realmente contra o São Lourenço mas eu acho que lá por agosto quando começar de novo a Libertadores a gente vai ó vai tá bem com certeza e quem sabe o Agostinho Jair vai tá no Palmeiras né vamos aguardar né beleza vamos torcer pra que dê certo isso aí tá bom valeu até mais até o próximo vídeo E aí